Então galera, Poco F3 e finalmente a Xiaomi liberou aí a tão esperada atualização da MIUI 14. E se você não recebeu essa atualização aí diretamente no seu dispositivo, não tem problema, o link para download está aí na descrição do vídeo para que você possa atualizar o seu Poco F3. Bom galera, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é entrar aqui nas configurações e em sobre o telefone, aqui vocês vão conferir as quatro últimas letras aqui, tá? E até o presente momento galera, a Xiaomi só liberou aí a MIUI 14 para a versão global padrão com o final MI XM e para a versão Europa com o final EU XM. Então você tem que conferir aqui as quatro últimas letras, se bater aqui com o final MI XM ou EU XM, você pode baixar aí a versão correspondente ao seu dispositivo e seguir todo o passo a passo aqui para fazer a atualização aí do seu Poco F3. Isso não quer dizer que as outras versões não irão receber a MIUI 14. Eu estou falando que até o presente momento em que esse vídeo está sendo gravado, a Xiaomi só liberou aí para a versão global padrão, final MI XM e versão Europa com final EU XM. Conferiu aí as quatro últimas letras, baixa a atualização aí na descrição do vídeo e aqui vocês vão vir aí em versão do MIUI e aqui vão clicar várias vezes no logo da MIUI 13 até aparecer funcionalidades adicionais de atualização estão ativas, tá? E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nos três pontinhos, escolher pacote de atualização e deve estar aí na pasta download, tá? Vocês vão até a pasta download, Poco F3, pasta download e aqui está o arquivo da atualização. Vou clicar aqui, ele vai fazer a leitura aqui do arquivo, tá? Está descriptografando e depois vai pedir para atualizar e reiniciar. Só que é o seguinte galera, se aparecer a mensagem aí de caminho incorreto ou caminho incompleto, o que é que vocês vão fazer? Deixa eu só entrar aqui no gerenciador de arquivos e aí o que é que vocês vão fazer? Entra aqui no gerenciador de arquivos, vai até a pasta download, que é onde deve estar o arquivo aí da atualização que vocês baixaram, aqui vocês marcam ou seguram aí em cima e aqui vocês vão até a opção de mover. E aí vocês vão aqui em divisão interna do armazenamento e cola o arquivo aqui, tá? Se der essa mensagem aí de caminho incompleto, vocês precisam fazer isso, colar o arquivo aqui, ó, tá? Vou colar aqui na pasta raiz, vou fechar a página aqui porque ele vai fazer a leitura novamente, porque eu movi o arquivo e vou clicar aqui nos três pontinhos, escolhi o pacote de atualização, vamos aqui até Poco F3 e aqui está o arquivo da atualização. Vou clicar aqui, vou deixar aqui fazendo a leitura, como eu falei, ele vai pedir aí para reiniciar e atualizar, aqui está fazendo a leitura do arquivo e nesse vídeo aqui galera, a gente vai fazer só a atualização e aí eu vou fazer um outro vídeo com o review completo mostrando todas as novidades da MIUI 14 no Poco F3. Aqui pediu para atualizar, eu vou clicar aqui, ele vai começar a fazer a atualização e a gente vai deixar aqui, ó, o nosso dispositivo atualizando e eu vou acelerar o vídeo, tá? Bom galera, o dispositivo pediu aqui para reiniciar, eu vou clicar aqui em reiniciar para ele concluir a atualização. Bom galera, o dispositivo aqui já reiniciou, já atualizado e como eu falei para vocês, eu vou fazer um vídeo review aqui completo com todas as novidades que chegaram aqui na MIUI 14 do Poco F3, tá? Esse vídeo aqui é só para mostrar para vocês mesmo como que faz para atualizar e tudo mais e vamos entrar aqui nas configurações, está carregando, né? Então, às vezes dá uma lentidãozinha, mas como vocês estão vendo aqui, temos a MIUI 14.0.4 com base no Android 13, tá? Tem algumas novidades bem legais aqui que vocês vão curtir aí no vídeo review. No mais é isso, nos vemos no próximo vídeo.